Qual é a causa do seu medo? Qual é o seu medo? É a pergunta que o Evangelho dessa terça-feira nos faz. Mas remete a uma outra questão também. Você tem falado sobre o seu medo com Jesus? Os discípulos estavam naquele momento no barco e as ondas ameaçavam a barca. Os discípulos chamam Jesus, clamam por ajuda e Jesus diz, porque tem desmedo, homens fracos na fé. Eles falam dessa dificuldade, o medo era justamente aquele de serem naufragados, de serem afundados, cobertos pelas ondas. De certa forma, esse grito de socorro se tornou uma oração para os discípulos e os apóstolos. Como você tem rezado a partir dos seus medos, das suas angústias? Tem falado sobre eles com Jesus e dito, Senhor, ajuda-me nesse ponto específico. Essa é uma oração plena. Você pede que a graça, a luz inunde a escuridão do seu coração. Vale pensar nisso. Abençoada terça-feira.